Oi, oi meu povo, tá no campo, tá na mesa de hoje, mostra uma iniciativa familiar que é também uma aula de sustentabilidade. Estamos no sítio da família Escalope, em Botucatu, que é uma das cidades que mais produz mel no Brasil. Além da criação de abelha, que por si só já é uma mega ajuda para a natureza, tem mais coisa. Bora lá conhecer? Que lugar lindo, hein? Você que é o moço do mel? Sou eu. Como que começou tudo isso, essa história com o mel? Olha, eu tive minha primeira vivência com apicultura ainda na escola, aqui em Botucatu, no ensino médio. Comecei com cinco caixinhas e depois de um certo ponto descobri que era realmente isso que eu queria fazer da vida, que existia a possibilidade de me profissionalizar. Faz seis anos que eu considero o nascimento da dona Bea. Hoje a gente tem 12 apiários locais onde a gente mantém essas caixas de abelhas. E uma pergunta, não dá nem um pouquinho de medo, porque quando me contaram dessa gravação eu fiquei com medo. Das abelhas? Sim. Não dá nem um pouquinho de medo? Não diria tanto medo, mas eu diria a gente entender o bicho e fazer a atividade de uma maneira segura para todo mundo, tanto para nós quanto para ela. E qual que é a minha primeira missão aqui? A gente vai mostrar um pouquinho das abelhas nativas sem ferrão para vocês aqui. Essas não, eu não preciso ficar com medo. Vamos lá conferir. Eu só me meto em furada. Aqui é a entrada do nosso meliponário, onde a gente concentra as caixinhas de abelhas sem ferrão. Mesmo sem ferrão, produz mel do mesmo jeito. Sim. Quantas espécies, mais ou menos, você tem aqui sem ferrão? Oito espécies, mais ou menos. E o Brasil tem quantas espécies? Pelo menos 250, 300, isso representa mais ou menos 60, 70% das espécies de abelhas sem ferrão no mundo. Entrando e saindo são elas, as furitonas, né? Isso, nesse caso é uma iraí. Olha. Você pode olhar ainda mais, a gente consegue... Mas não vai... Ah, tá. Tá tampado. Achei bem legal, olha. Aqui a gente tem uma mandaçaia e ela é uma abelha grande. Você vai abrir tudo? Vou. Meu Deus. Olha lá. Isso, esses líquidozinhos em volta. São os potinhos de mel e pólen. Então a gente consegue vir e fazer o manejo aqui das abelhas do mel sem ter frio no ninho. Melhor fechar que elas já estão querendo sair. Você não quer provar o mel? Mas eu não vou para a mamãe, não. Eu achei que era duro, mas não é. É uma... Peraí, vamos ver se ela... Vai lá. Elas não vão vir para cima de mim. Você falou que elas não atacam, elas só se defendem. Em tese, eu estou mexendo no território delas. Elas podem querer se defender contra mim. Exato, você está entendendo bem. Ele é mais líquidozinho, né? Sim, ele é mais líquido. Não tem a textura daquele que a gente compra no mercado. Exato. Mas é bom. Ainda a gente não tem disponibilidade desse produto para o brasileiro, né? Ou seja, provei um mel que nem todo mundo prova? Exato. Sentindo exclusiva. Quanto que é? Pode chegar a mil reais o litro. Aquela minha dedadinha foi sempre. Passa cartão depois que está tudo tranquilo. Qual que é a próxima parada? São abelhas sem ferrão, mas que tem mecanismos de defesa muito interessantes. A gente vai ver o mais famoso delas, que é o famoso enrolar no cabelo. É isso pela experiência. Sempre pela experiência. Eu não estou suportando mais. Então aqui a gente tem duas espécies, que é a mandaguari e a tubuna. Você está indo perto, o que você quer que eu entre aí, né? Elas já estão aqui, já. Você sentiu? Ai, não. Mas são espécies que a gente está se familiarizando com o manejo para poder disponibilizar, não só em áreas rurais, mas também até em áreas urbanas. O que te pegou? Não sei, tem dúvida. Ai, pegou uma. Bom, normalmente a gente pode ir se afastando e você vai ver que naturalmente elas vão saindo. O véu. Você está cheio, olha isso. Olha. Mas isso que a gente nem abriu os enxames, né? Mas não passa disso, né? São mordiscadinhas. Mas faz cócega na cabeça, sabia? Olha. Dá uma arrepiada. Dá. Eu não consigo tirar. Então vamos lá, vamos se afastar que elas saem. Mas valeu, vai falar aí a experiência. Acho que eu estou com medo da que vai chegar. Dá, precisa. Ai. Morrice, então eu posso dizer que isso daqui é comida de abelha? Exatamente. As abelhas visitam as flores em busca de basicamente dois recursos, que é o néctar e ela também busca o pólen. Ao buscar alimento para ela mesma, ela vai ajudar a carregar os grãos de pólen de uma flor para outra, fazer a polinização e garantir que essa flor se reproduza, gere frutos, gere sementes e assim as plantas se perpetuam. É na busca do pólen nas flores que a abelha desempenha o seu papel mais importante no planeta, que é fazer a polinização. O mel nada mais é do que o néctar transformado pelas abelhas para ser armazenado e disponível nos períodos de escassez, que geralmente é o inverno, né? Agora a gente vai para o piário para conhecer o nosso carro-chefe, a nossa produção de mel e de abelhas africanizadas. Que é que tem um ferrão, né? Que é que tem um ferrão. Vamos lá, que Deus me ajude. A roupa pesa quase uma tonelada. Colocando até uma meia a mais, não corre o risco de entrar de jeito nenhum. Eu particularmente prefiro tudo que tiver para proteger, porque meu Deus, é assim? Beleza. Essa é bem grossa, não deixa passar ferroado. A gente trouxe aqui o melhor amigo do apicultor ou da apicultora, que é o fumegador. Então basicamente a gente usa a fumaça para dispersar uma organização de defesa do ninho delas. Agora eu já estou pronto. Chega o maquiário. E elas ficam aqui, a casinha delas. Isso. Esse aqui é o alvado, é o nome técnico da entrada de uma colmeia. Você pode dar algumas baforadas aí dentro e a gente vai esperar uns minutinhos para a fumaça fazer ação. É uma experiência bem interessante também abrir um enxame sem nenhuma fumaça. Eu prefiro com a fumaça, acho mais de boa. Vou até te pedir para você tentar abrir a tampa. Eu vou levar tudo, senhor. Ela está colada, né? Então as abelhas usam a própolis para colar. Ah! Eu estou em choque, gente. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver a própolis, né? Ela funciona como o sistema imunológico do enxame. É justamente esse produto que a gente faz o extrato e consumimos também, né? Eu estou chocada com a calma que ele está explicando tudo isso e a gente sendo atacado pelas abelhas. Eu mal consigo me mexer. Elas estão batendo aqui, ó. Vá! Vá! Olha só, a rainha. Ela é uma só no enxame inteiro, então a gente vai falar de... Está falando de uma abelha entre 50 mil. Ela é a mãe de todas, né? Ela tem esse abdômen bem alongado em função dos ovos que ela vai pôr aí, né? As demais são as operárias e a gente também tem os zangões, que são os machos do enxame. Esse, no caso, ainda não está pronto para colher. Acho que deixamos elas nervosas. É muito ruim a sensação. Elas vão voando de um lado para o outro, parece batendo em você. Estou tentando manter a calma, mas dá uma certa fobia, porque a roupa é quente, o fumegador é quente e elas o tempo todo em volta. Dá medo. Mas vamos atrás do mel, né? Tudo bem aí, turma? Vocês querem uma fumaça? Um, dois, três e... Você faz isso quantas vezes? Por exemplo, por semana? Uma visita mensal, que a gente faz no apiário. Porque imagina vocês terem que passar por isso, sei lá, todo dia. Agora a gente vai fazer a colheita. É esse daí que vai ter mel, porque do jeito que elas vieram atrás da gente... Nossa, dá uma gastura isso. Quando você abre assim, como que você consegue diferenciar se já tem mel? O bom mesmo é a gente conseguir tirar quadro por quadro para conseguir se certificar. Então esse é o material que já está pronto para colher. Como que você faz para levar para outro lugar sem elas? A gente só chacoalha elas do quadro, coloca aqui nessa caixa. É inevitável não levar nenhuma delas, é isso. A gente faz com todos os quadros, com todas as caixas, então é bastante trabalho no final do dia. Então agora bora que tem uma outra etapa, então... É isso aí, vamos lá? Meu Deus! O Ministério do Melhor da Noite não se responsabiliza por ferroadas em Bárbaras Itaídes. Nossa, dói! Vou fechando aqui. Vai tirar a hora aí? O que eu faço? Vamos lá, vem cá, tudo nessa. Já ferrou? Já, com certeza. Você é alérgica? Não sei! Aguenta aí. Ai, tá doendo! Já vai passar. E agora? Entra no carro. Tudo bem, Bárbara? Mais ou menos. O que você está sentindo? Descreve. Tá ardendo e tá quente, aonde já pegou. Então tá... Então eu sentindo arrepio. É uma legítima picada de abelha. Respira. E acho que a pior parte é dar picada e elas continuarem em volta. E eu tô com medo de, sei lá, entrar mais. A gente quer tirar seu ferrão. Você tá amatijando? Tá. Vai tirar? Tudo bom. Não, vai tirar o meu? Onde tá a ponta? Foi dentro do meu? Aqui. Ah, tô vendo o vermelho. E aí, como é que você tá? Ah, mais ou menos. Tá dando só uma latejada e uns calafriozinhos. Não tá de boa. Vamos chegar lá. Então vamos. Com certeza eu não escapei, né? Foi uma ferroadinha de leve. Aqui é o nosso galpão de trabalho, Bárbara. Onde a gente faz também a extração do mel. Desses daqui vocês fazem quantos por dia? Uma tonelada a dia de mel por colheita. Então o que a gente vai fazer é desopercular, né? Então é tirar o opérculo que tá tampando as células onde o mel tá armazenado. Bem de levinha, né? Exatamente, perfeito. Isso daqui já é mel? Já pode comer? Já pode comer. Mel? Melzinho! Tudo que tá sendo colocado aqui dentro vai ser usado na atividade de alguma maneira. Então esse é o queijão de cera bruta que a gente fala, né? Então tudo aquilo que a gente ficou descascando derrete e vira isso. Isso. E aí a gente faz o processo de laminagem. E elas vão puxar então e fazer as células. Você tava comentando sobre quantas colheitas vocês conseguem fazer por ano. Quais são os agravantes que acabam prejudicando isso? A genética dos seus enxames, da sua abelha, a capacidade que ela tem de produção. O ambiente, né? Então que ela tá inserida. E o terceiro critério é o manejo. O aumento de temperatura tem prejudicado, por exemplo, a postura da rainha, né? Então a quantidade de ovos que ela põe no enxame. Além desses fatores ambientais climáticos, né? A gente tem hoje em dia o maior inimigo da apicultura mundial hoje em dia. que é o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Esse material agora vem aqui pra dentro da centrífuga. Ah, tá girando. Com uma velocidade relativamente baixa, como a gente tá vendo, o mel vai saindo. Vamos tirar esse mel? Tá na hora. Sim? Mel, mel. Era isso que você queria? Que jeito incrível de encerrar esse Tá No Campo Tá Na Mesa agora com a Bete, que é a mãe. Bárbara, que é a esposa. E o Jorge, né? Essa coisa mais linda do mundo. O que a gente vai provar aqui primeiro? A panqueca com as frutas aqui da região. A gente tem a... Muito mel. A grumichama, a cabeludinha, a cerola, morango. E... Acho que pra dar o toque especial pra panqueca... É... Lá vão pro jardim, brincar com a cabina, balsar com o jasmin. Fala tchau, Zeca. Tchau, Blenda. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha quem é fã de mel. Olha quem é fã de mel. Eu como mel todo santo dia. Eu adoro mel. Eu fiquei a boca aguando. Aquela... Ai, a colher passando. Que faz bem é negar. Vou falar em fazer bem. Tivemos notícia de que a Bárbara passa super bem. No mesmo dia, a picada dela já deu uma refrescada. Ainda bem. E passa bem. Graças a Deus. Um beijo pra você, Bárbara.